Ciro Gomes é realmente uma pessoa muito perigosa. Notem que o PDT, que votou a favor do governo Bolsonaro, na tentativa de dar um calote nas dívidas que o governo tem que pagar. Pra quem não tá sabendo, o Bolsonaro quer financiar o tal Auxílio Brasil deixando de pagar aquilo que os juízes determinaram que o governo tem que pagar. Não é que não vai pagar, mas vai demorar muito mais tempo, até 10 anos pra pagar a dívida. Aí é de lascar, né? Além de financiar o Auxílio Brasil, claro, vai sobrar um dinheirinho aí pra comprar deputados e senadores. Aliás, o Lira deve ter liberado até 15 milhões de reais de emendas para os deputados que votaram a favor dessa pilantragem. Só que o Ciro Gomes fingiu, né, de besta. Não, fui traído, fui pego de surpresa. Isso não é verdade. Segundo Vorney de Queiroz, líder do partido na Câmara, todo mundo do partido sabia, tinham sido feitos reuniões e em nenhum momento o Ciro Gomes tinha ligado, mandado um WhatsApp, mandado um e-mail. Contrário à decisão que tinha sido tomado em reunião. Então, que tipo de homem é esse tal de Ciro Gomes? Parece que é do pior tipo. Aquele que trai os companheiros que se faz de vítima. Abre teu olho, povo brasileiro. É esse o tipo de sujeito que você quer como presidente? É esse o tipo de sujeito que você quer representando você na Câmara ou no Senado? Ciro Gomes não presta nem pra presidente, nem pra deputado, nem pra senador, nem pra vereador, nem pra nada. Ciro Gomes é uma pessoa manipuladora. Não é possível que seu partido tenha feito diversas reuniões e ele simplesmente não soubesse o que estava acontecendo. Ou ele é completamente desligado da realidade de seu próprio partido, então, realmente aí ele não tem valor nenhum, ou ele tá tentando manipular a população para parecer bonzinho. Pode esquecer, Ciro Gomes, isso aí não cola, tá? Os links vou deixar no topo dos comentários pra vocês conferirem a veracidade das informações. A raiva foi tão grande que o líder do partido na Câmara não quer mais representar o partido por causa das pilantragens ou maluquices, ou seja lá o que for, do Ciro Gomes. Abre teu olho, povo.